E hoje eu vou te mostrar como montar o seu negócio através da internet. Se você se interessa por esse assunto, quer saber como montar o seu negócio, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Vilar e você está no Fiquei Digital. Neste canal eu falo sobre empreendedorismo digital, como ganhar dinheiro através da internet e marketing digital. Se você se interessa por esse tipo de assunto, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo toda semana e o YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo. Então vamos começar o vídeo de hoje. O passo a passo de como montar o seu negócio através da internet. A primeira coisa que você tem que fazer para começar a montar o seu negócio através da internet é abrir a sua mente, é saber que esse negócio é realmente para você, é você colocar interesse nisso, montar e fazer uma coisa séria. Então você vai ter que trabalhar de uma forma totalmente profissional nesse negócio e fazer com que isso dê muito certo. E para montar o negócio através da internet, você vai precisar investir em um treinamento, porque não dá para ficar amadorismo. Não dá para você montar um negócio, tem que ser uma coisa séria. Então você tem que fazer um curso, você tem que se especializar, tá bom? Você investindo em um curso, ele vai te dar todo o conhecimento, todo o suporte, ele vai mostrar tudo passo a passo, tá? E o treinamento que eu indico para você é o treinamento que eu fiz, Fórmula Negócio Online, do Alex Varga. Eu vou deixar o link desse curso na descrição desse vídeo. É um curso totalmente completo, tem aulas passo a passo, tá? Tem todo o suporte, ele pega realmente na sua mão e te explica tudo. Então você precisa fazer um curso. Se você não quiser fazer um curso, você pode pegar uma dica aqui, ali no YouTube, no Instagram, com outros afiliados, só que isso vai demorar muito para você ter resultado. Então eu acho legal você montar um negócio na internet tendo já um estudo, você já tendo um conhecimento através de um curso, tá bom? Essa é a dica que eu dou para você. O treinamento ele vai ter tudo em um único lugar. Faça um treinamento para você começar nessa área. A terceira dica que eu dou para você é que depois que você fizer o treinamento, você vai estudar e aplicar. Não só ter a parte teórica, você vai ter as aulas, as aulas são longas. Você vai estudar e vai aplicando, vai montando o seu negócio, tá? Vai montar toda a estrutura pela internet. Com o treinamento você vai aprender o que é marketing digital, o que é e como trabalha um afiliado, ele vai te dar toda essa estrutura. Você vai escolher o seu nicho de mercado, tá? De atuação. Qual segmento você quer seguir? Na área de beleza, na área de emagrecimento, de dinheiro, de artesanato, de idiomas. Então, o curso ele vai fazer alguns testes com você e você vai escolher o que você quer fazer, como que você quer trabalhar. Você também vai descobrir a sua persona, tá? O seu cliente ideal para quem você vai vender, tá? E a parte também de afiliado. Como trabalha um afiliado digital. Vou até colocar aqui. Então, o curso vai dar essa e outras dicas, outras estruturas para você. Todo conhecimento que você vai precisar. E você vai montar a sua estrutura. Uma estrutura que eu te indico de início é essa. Um blog, um site, um Facebook, um Instagram, YouTube e e-mail marketing. Você começando com essa estrutura já está ótimo. Outras coisas que você pode montar depois é um Twitter, um WhatsApp para você conversar com seus clientes, com as pessoas, seus seguidores, tá? Telegram e um Pinterest. É a rede social que atrai, tráfico, pessoas para suas redes sociais, para seus canais. Você criando a estrutura, você vai criar um blog. E nesse blog você vai criar artigos, tá? Conteúdo para a sua audiência. Se você não sabe, se você não gosta de blog, Ah, não sei escrever, você pode contratar o redator, o freelance. São pessoas que sabem fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, os sites aqui que você consegue fazer isso é o Orkana e o 20 Conto. Tem pessoas que fazem isso. Esse tipo de trabalho. E aí você vai pagar mais ou menos uns 20 a 50 reais para escrever um artigo de até mil palavras para o seu blog. No Facebook, quando você for criar o seu Facebook, eu te indico para criar uma conta profissional, tá? Igual eu fiz. Eu tenho uma conta pessoal, que são as pessoas, amigos, família, vizinhos. E eu tenho uma conta profissional, que é do Fiquei Digital. Então, cria uma conta profissional. Por quê? Porque na conta pessoal tem muita gente que não tem interesse nesse assunto de marketing, de ganhar dinheiro, que é o meu assunto, né? Então, as pessoas são pessoas frias. Você não vai conseguir vender para essas pessoas. Então, é legal você criar uma conta e trabalhar com aquele nicho, tá bom? Que você quer trabalhar. Aquele nicho que você tem interesse. Então, cria uma conta do zero. Uma conta profissional só para o seu negócio. Nessa conta, você vai divulgar conteúdo para o seu público. E é interessante você postar um dia sim, um dia não dentro do YouTube. Quando você for criar uma conta no Instagram, é a mesma coisa. Você vai criar uma conta profissional, porque as pessoas do seu Instagram pessoal são pessoas frias, tá? São pessoas que não têm interesse em comprar nada. Então, cria uma conta profissional no seu Instagram. Aí você vai mantendo relacionamento todos os dias. No conteúdo do feed, eu acho legal você fazer postagens no mínimo três vezes por semana, tá? Postagens lá no seu feed do Instagram. E conteúdos no Stories, você pode fazer três conteúdos por dia, tá? Três Stories no mínimo por dia. No YouTube, você vai criar vídeos para a sua audiência. Criar vídeos para a sua audiência. Os vídeos no YouTube podem ser aparecendo ou não aparecendo. Aparecendo é como eu estou fazendo aqui. Vídeos, se mostrando, explicando. E também você pode fazer vídeos sem aparecer. Fazendo vídeos review de um produto. Ah, tem um produto aqui, por exemplo, de emagrecimento. Eu vou filmar aquele produto, tá? Eu filmo ele e não apareço. Eu só vou falando, explicando sobre aquele produto. E também você pode criar uma conta no YouTube só com desenhos animados, tá? Tem alguns cursos que ensinam isso. E-mail marketing. Isso daqui, você vai enviar para a sua audiência, para os seus seguidores, e-mails, criando relacionamento com essas pessoas, tá? Quando você criar um artigo no seu blog, você envia um e-mail para os seus seguidores falando. Eu criei um artigo, para as pessoas olharem aquele artigo, tá bom? Então, quando você criar um vídeo no YouTube também, você vai criar, enviar para a sua audiência todas as informações. Criar alguma oferta ou promoção, você também vai enviar e-mail para a sua audiência, tá? Dicas, sacadas. Você vai estar sempre se relacionando com o seu público através do e-mail marketing. Então, é essa estrutura aqui toda que eu falei para você. De início, blog ou site, Facebook, Instagram, YouTube e e-mail marketing. Você já começando com isso, já está ótimo, tá? Montando a sua estrutura, você vai conseguir atrair seguidores para o seu canal, para as suas redes sociais. Vai conseguir criar autoridade. E conseguindo seguidores e autoridade, você vai gerar conversões, vendo as pessoas que vão confiar em você e você vai automaticamente vender, tá bom? Então, faça isso. Crie o seu negócio, tá? Abra a sua mente. Invista em um treinamento completo. E você vai montar toda a estrutura, criar autoridade e isso vai virar conversões para você, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Na descrição do link, eu vou deixar o treinamento que eu fiz para você dar uma olhada, tá bom? E deixe um comentário o que você achou desse vídeo, se você já construiu a sua estrutura, se você vai construir, tá bom? E é isso. Vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!